Fechado já todos, monstro no mundo, no beat, no hit, no city dos cliques Onde a pobreza é a desigualdade, dá baixa pro crime, visa mania filme Onde a mulher é só quem tu qualquer, onde os moleque que é Nike no pé Onde os mano não quer back ralé, do mundo finora e tu sabe qual é Tem que ter fé pra não ir com a maré na vivência maloca Não anda de rap assim, só baixando infração, aumentando Dola subindo pobre, se matando no trampo o vapor Solta quente, quente, fica a revolta na mente Sai da minha frente, nem tente, cuspeite, tá correndo até de quem se fez inocente Eu vou no voo, não tem volta, que o rap não é moda Foda é viver na vida sem volta, volta que a vida te dá pelas costas É uma costa, te dou, te destroço, bota daquela pra tocar na roda Solta nota 10, yes, yes, sim, tim, tim Posso ser maluco com o flow, um absurdo, mas tá bom pra mim Fima ficando na rama, o tom da batida Repita na trilha, se nutrica na fita, senta na pele O freestyle do zika, falando se com o mal de pegar na minha rama Pela, pera, sequela, eu quero tua filha na infeta Se amarra no style e dá quebra Marolando carrafa, mandando flipada novinha Pra acesar do perfume, na pista se furta, né? Aqui pre-boy não cola, né? Tá no pé, pique de queima, fugindo da brisa e nozé Aqueles que invade tua mente, deixando cedo, bote de mente Sei lá, da linha, só quero uma caixa Eu marque um blunt, que o espaço tá bom, acende a ponte Dá um pux na decolação, indo bombando no som Foque, o foque, planalte de pele Foque, o foque, morre O cheiro de sangue, eu sinto de longe Esporta o sangue no pote, lá, lá Firme, forte, rolê com tchau Que não entendi, tu quer embraçar No braço em braço, moleque tá querendo o beat pra poder rimar Isso é massagem da família Tudo nosso, serve um salão do beat Só vem quem tem negócio Fique, 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 fique Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma